Congresso Saicom PT 2020 Online Olá, sou o Paulo Jorge Lourenço da Plataforma de Ciência Aberta do Município de Figueira de Castelo Rodrigo e venho falar-vos de um dos nossos projetos. Em 2019 iniciámos o projeto Figueira Circular, financiado pelo programa Reeduca para uma Economia Circular do Fundo Ambiental. Consiste num sistema de economia circular com o intuito de recompensar a reutilização de desperdícios e a sua transformação em produtos mais duradouros, incentivando comportamentos mais sustentáveis. Até ao momento decorreu a fase piloto, envolvendo apenas os elementos da comunidade escolar do agrupamento de escolas Figueira de Castelo Rodrigo de forma a testar um modelo que, de modo simplificado, consiste na separação e entrega por parte dos alunos deste agrupamento escolar de resíduos de plástico e de tecido. Posteriormente estes resíduos são triados e transformados em produto sustento, recorrendo a diversos equipamentos que temos à nossa disposição tais como máquinas de preços plásticos, impressoras 3D, máquinas de costura e ferros de engomar. Os produtos sustentos foram escolhidos pela própria comunidade escolar e consistem em réguas, cadernos e capas de arquivo. Foi criada uma moeda local a que designámos de sustento, possibilitando compensar as entregas dos alunos e permitindo que adquiram os produtos sustentos disponíveis nas papelarias escolares. A cotação do sustento é ajustada trimestralmente em acordo com as quantidades de resíduos entregues pelos alunos. Foram dinamizadas diversas ações de sensibilização e divulgação para a comunidade local e escolar, começando pelas festas de verão e feiras quinzenais, passando por todas as ações que foram dinamizadas em todas as turmas do agrupamento escolar, incluindo também a Associação de Pais e Encargados de Educação. Foi produzido um vídeo de animação de forma a explicar o projeto e um vídeo-reportagem a relatar o que aconteceu no primeiro trimestre da sua aplicação. Ambos estão disponíveis nas nossas redes sociais e, em particular, no nosso canal do YouTube. Em dezembro, organizámos o Fórum Figueira Circular para a partilha de projetos e boas práticas na área da economia circular, com a participação de nove entidades nacionais. O projeto tem vindo a despertar muito interesse pelos órgãos de comunicação social, como comprovam estes exemplos que aqui apresentamos. Os resultados da avaliação do projeto mostraram que os alunos participaram de forma ativa e que houve um impacto nas suas atitudes relativamente à reciclagem. Constatou-se uma diminuição da percentagem de alunos que afirma não reciclar, de aproximadamente 18% para 6%. Embora na fase piloto se tenha focado essencialmente na reciclagem, queremos mostrar que a sustentabilidade requer muito mais mudanças de atitude, a começar pelo reduzir. Lançámos um ciclo de eventos de reparação, onde contamos com a comunidade local para ajudar em algumas reparações. Adicionalmente, estamos a preparar uma estratégia de comunicação para as redes sociais, focada na redução do consumo e na partilha de boas práticas. Com o contexto atual, forçou-nos a interromper o projeto. De qualquer forma, estamos a aproveitar esta oportunidade para repensar a estratégia. Pretendemos, no futuro, que este projeto tenha maior impacto ao nível do desenvolvimento da economia local. E é tudo. Muito obrigado.